Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Não apenas para as minhas brancas, mas se eu iria para ver você, eu vou dar uma olhada para a frente... Não tem nada de ver, não vai nunca ir embora... Eu estou a falar com a maitre, mas, por que você não está me desculando, eu vou dar uma olhada para uma olhada... Mas tudo esta a ver, você vai dar uma olhada para a frente... Mas não vai ter... Você vai dar um ruim pra aqui, porque você vai dar um grande... Não lhes se sente, não lhe desculpe, não lhe desculpe, não lhe desculpe, não tem mais escas... 100 metros pergobos, 100 metros de vida, 100 metros de soldado em público, Azvizinhos sonidos, em paz, nem desvaiado em traveled assim. E aí no violence, o Mainnese, o Nero, 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 o Nero. E aí no sério, que avidiou, que não conseguiu, isso fez, Que não foi o Nero, em paz, tuas gloriais, Que não confiou, que não sonhos, a paz, fulvio está no Bernardo. O que é o que é o que é? Tchau, tchau. Aplausos